Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo super especial para falar sobre a série The Boys aqui no canal. E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série ganhar uma quinta temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu o último episódio da quarta temporada da série já quer saber se ela vai ganhar um quinto ano e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu não perco tempo e já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem curte a série pois a quinta temporada dela está confirmadíssima e deve estar chegando aqui no Brasil entre maio e dezembro do ano que vem. Porém, eu não me surpreenderia se o Prime Video dividir esse quinto ano que também será o último da série em pelo menos duas partes. E você, já assistiu a quarta temporada de The Boys? Gostou do que viu? E não viu hora de assistir a quinta temporada da série? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar se você curte filmes e séries esse é o canal certo para você. pode se inscrever sem medo e siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV um grande abraço e até o próximo vídeo valeu galera, fui!